E aí 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 A primeira coisa vamos trocar os pinhinhos e vou mostrar pra vocês como que é dos pinhinhos que a gente usava Entendeu? Tinha assim Tem uns que eu vou trocar outros não Ó Espininho simples Entendeu? Meio de escuro, meio da época das cavernas Mas tudo no seu tempo Deus é maravilhoso Ó Tortão Agora eu vou trocar todos, eu já logo comprei 10 Vai ficar tudo pelo Cadê? Vou juntar todos Esses aqui também usa Só que eu preciso ver se vai dar o comprimento Mas eu acho que Até esses aqui eu vou conseguir substituir Tá vendo? Eles são mais compridos, ó Ó Aqui também Nossa tia, eu tô muito orgulhoso de mim mesmo Você tá maluco Já peguei todos Vou mostrar aqui pra vocês Esse paradinho pra vocês terem uma diferença Do que tinha E o que o pai vai colocar Tudo padrãozinho, né? Padrão FIFA Olha os pinhinhos que era Tá vendo? Agora a gente vai ver em coma Agora a gente vai ver em coma Se liga só Ah, carai Mas tá enjoado Dá licença Aqui é estritijinho Porra Sou filho do Valtinho Tem que respeitar Ó Acabado Bonitinho Retinho Isso é louco Olha a diferença Mas aí Esses daqui estavam comigo já há anos já Salvou muito Salvou muito Ó Tem uns que tá bonitinho Esse aqui tá maneirinho ainda Esse aqui dá pra usar Mas ó Esse aqui tá cansado, cansado Esse aqui são mais antigos Isso é louco Já vou já colocar em todas as máquinas Vai ficar todas com um pino novo Ninguém vai entender nada Segunda-feira Gostou desse efeito especial, né? Nossa, que bosta E galera, se liga só As cordinhas que tinha aqui na academia Ó As bichinhas foi guerreira Guerreiraça Mas aí Essa aqui, tio Essa aqui não dá O bagulho parece até um colar Você tá maluco Essas aqui vão pro lixo, né? Sem condições Agora A gente vai fazer aquele testinho drive Que a gente tanto ama, né? Pra ver se a cordinha é boa, né? Vamos ver aqui essa desenvoltura Se ela vai nos surpreender Vou esperar minhas expectativas Sério, é louco Vamos ver Continua o peso, né? Então vamos selecionar Sério, é louco Olha essa desenvoltura Caralho Eita Vamos olhar até a água série Aí Só de droga cordinha Eu tô sentindo que o tríceps tá pegando mais Pega essa pata de camelo Ah, outra coisa Essa aqui, né? Você manda uns dois E ela vai ser uma unilateral ainda Quer mandar unilateral? Só um bracinho? Tá tranquilo, pô Tem uma só pra isso Você vem aqui Trocou Ó Caralho Olha como que valoriza o tríceps, mano Só de trocar a cordinha Tá pegando mais Então é isso, galera Lançando A cordinha pra fazer unilateral Essa daqui Pra mandar com os dois Já vou deixar no jeito Já a segunda-feira O pessoal vai falar assim Meu, o que que é isso? Vou pôr o trigo na Mega Sena? Mentira, comprei tudo pelo Mercado Lido Doze vezes sem juros Agora não menos importante Isso aqui a mulherada vai pirar Que é o que? Isso aqui é pra mandar um agachamento Né? Estofado pra você colocar na barra E também A mulherada gosta muito de mandar aqui Elevação pélvica E ficava colocando aquele colchonete Que é mais fininho pra quê? Pra não ficar machucando Sabe? A virilha Agora que isso aqui não, meu E por exemplo Eu tava tendo muito B.O. porque A que tinha Era essa daqui E essa parada aqui, ó Que cola Ó, vai vendo Essa parada aqui que cola Vai ficando fraca com o tempo Vai soltando Enche o saco Agora essa aqui não Essa aqui Você coloca na barra Ela abraça a barra, sabe? É outra É outro patamar Vou mostrar pra vocês Ó Vem aqui, ó Já era Foda que ficou meio xoxa Mas tá bom Apoio aqui, ó Já era Só mandar aquele agachamento tranquilo Muito mais prático e confortável, né? Sempre me preocupando com a segurança e conforto dos meus alunos Vocês tem que me valorizar, hein? Então pode começar a agradar mais, né? Trazer mais docinhos Saladinha de fruta Né? Que eu mereço Aí eu comprei É Esse aqui pra mandar um crossover Vou deixar aqui no cantinho Porque a gente só tava só com um par, né? Agora vão ter dois Dá pra usar tanto o cross ali, né? Aquele movimento com os dois braços Tanto aqui quanto ali E O último, não menos importante Né? Que a mulherada vai pirar É uma tornozeleira Acho que é isso que fala Tornozeleira Pra quê? Colocar na canelinha Pra mandar aquele glúteo no cross Entendeu? Isso aqui é brabo Vou abrir aqui pra vocês verem Graças a Deus Novinho Zero bala Vem aqui, ó Passa aqui Já era prendendo a canela Só sucesso Só mandar aquele treino de glúteo cabuloso Aqui, ó Pra mulherada Mas aí, galera É isso aí Aparelhinho pra fazer tríceps Em lateral Inclusive vou comprar mais Um par desse E um par daquele Porque a galera curte bastante Fazer tríceps Na corda Troquei os pininhos Com acabamento, ó Bonitinho Filezinho Pra mandar aquele cross Aquele estofado Pra fazer elevação pélvica, né? Pra fazer agachamento Isso aqui também é lixo Mas aí Não tenho que reclamar, não Porque esteve comigo aí Durante muitos anos E, pô, salvou demais Mas tudo no seu tempo, né? É aquilo, né? Colocando as mãos de Deus Trabalhando a tendência só melhorar E eu tô nessa pegada aí E, pra fechar Não, é isso Galera Vídeozão rápido, né? Só pra mostrar pra vocês Quais foram as últimas coisas aí Que a gente comprou pra A nossa academia Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você for de São Paulo De qualquer outro lugar aí Do Brasil Do mundo E tiver a oportunidade de passar aqui Vai ser muito bem-vindo É... Tem muita coisa pra acontecer aqui ainda É... Só o começo Mas é isso Tamo junto Valeu todo mundo que fortalece Que acompanha meu trabalho É... Como eu sempre falo Fico muito feliz O carinho de vocês Cada palavra motivacional Tamo junto, tá? Não se esqueçam de se inscrever no canal Curtir esse vídeo Compartilha com geral Que fortalece muito Tamo junto E até a próxima É nóis